Muito bem, nós estamos aqui novamente na casa do William pra mostrar pra você de casa as artes, lindas artes que ele tem feito pra você que acompanha nas redes sociais. William, tudo bem? Tudo de hora, Liliana. E agora, hein? O que você tá produzindo aí pra gente? Ué, produzindo as telas como sempre, né? Só nos finais de semana. E a novidade agora são as inchadas que me apareceram em comenda pra Goiânia, que é um estilo de pintura novo. Agora, William, essas inchadas, o pessoal, eles viram no Facebook, explica pra gente, como que esse pessoal chegou até você? Não, chegou a ver minhas pinturas, mas não tinha feito nenhum trabalho desse jeito, né? Aí ela sugeriu de fazer, a pessoa que encomendou sugeriu de fazer esse tipo de pintura, perguntou se tinha jeito, aí eu dei uma pesquisada e vi que tinha jeito, aí eu aceitei a encomenda. Aí, inclusive, através das inchadas, aí aquele inchadão eu tinha, eu comecei pra mim, apareceu uma encomenda que é pra pintar um latão de leite pequeno, aquele de 5 litros, pintar uma fazenda nele. Só que ainda não tô tendo tempo de ir lá olhar o latão pra decidir o que vai pintar nele, mas já tá meio caminhandado pra fazer num latão de leite. Tudo vira arte, né, William? Tudo vira arte. Que tem muitos artistas que pintam, né? Inclusive, é em telha, que eu ainda não tive a curiosidade, mas tem uma amiga artista que pinta em telha, faz pintura. É muito legal, é o telha que uma hora eu vou tentar pra ver como é que fica. Agora, olha só, gente, teve uma tela aí, de um caminhão, que parece que deu até brigo, o pessoal queria essa tela, queria essa tela, e o William começou a pintar outra tela, um pouquinho diferente, mas realmente tá ficando linda também. Conta essa história dessa tela do caminhão pra gente. Foi aquela vez, né, que vira através do Facebook a tela. Só que um queria, mas não deu resposta. E o outro gostou, perguntou se tava disponível, eu falei, tá, eu comprou, já pagou adiantado. Aí o outro que queria, não levou a tela, falou, tem como fazer outra? Eu falei, tem. Aí a diferença que é essa agora, ela é maior, 10 centímetros. Aí eu falei, pra não ficar tão igual, vamos mudar um pouco as casas, aproximar mais. Mas o caminhão e o trator, ele não quis que mudasse de jeito nenhum, tinha que ser até a cor. E agora tá saindo dessa outra lindar, sim. Tá, devagar não vai mexer nela. Um final de semana eu mexo numa tela, um final de semana no outro, e nas inchadas, e já tem pressa de entregar, que não pode parar, né? O tempo é curto e vamos fazendo. Agora fala pra gente um pouquinho daquela outra tela ali de cima. É uma casa? Como é que surgiu essa inspiração? Foi alguém que já pediu pra você pintar? Explica pra gente. Essa dessa casa em cima aí, o rapaz veio formatar meu computador aqui e viu as telas. Gostou. Aí nós combinamos o preço da tela com a formatação, aí ele encomendou, falei, não, envia a foto que eu faço a tela. Aí ele tá construindo a casa dele, vai ficar pronto em novembro, até entrei em contato com ele, falei, não, pode ir devagar, nem que a casa não tá pronta. Aí tô fazendo ela devagar, até novembro eu tenho que dar conta, né? Mas falta pouca coisa, mas essa pouca coisa é os detalhes que enriquece a tela, mas é o que gasta muito tempo, né? Nos pequenos detalhes. Engraçado é que a gente que não entende muito bem assim, a gente olha e parece que já tá perfeita, né, William? Mas é como você falou, os detalhes fazem uma diferença imensa. Faz, ali em volta da casa mesmo, é cheio de menos detalhes, detalhes pequenos demais, dá conta, e aquilo ali que toma tempo pra fazer. Quanto mais detalhes tiver na pintura, mais tempo você gasta. E no meu caso, que o tempo é só o fim de semana, aí demora a ficar pronto. E essa flor aqui embaixo, eu tô doidinha pra levar esse quadro. Essa aí tem dona, né? Aí você tem que ver qual é a dona dela. Apesar que ainda não tá pronta, que eu faço ela só, quando tem algum tempinho de sobra, e sobra alguma tinta, que eu tô fazendo ela, que é aqui de casa mesmo. Aí eu vou fazendo ela. E como surgiu, você pegou algum desenho? Porque também tá perfeita. Pra mim, já tava até pronta, viu, Adriane? Essa tela aqui, eu já podia levar agora. Ué, Liliane, essa aí eu vi ela na internet. Aí eu achei bonito, falei, vou fazer uma pintura dela. E tem um grupo de artista de São Luís, no Maranhão, no Facebook, e eu curtei a página deles lá. Aí uma artista, ela pintou isso aí também. Eu peguei, comentei lá e postei essa foto lá. Falei, coincidência grande, mas dá conta. A mesma foto, a mesma pintura. E aquela outra que tá lá na parede lá? Aquela segunda lá? É. Aquela lá foi quando eu tava começando. Foi meu segundo trabalho. Aí, tanto que eu não sabia quase nada, não tinha os pincel adequados, né? Saiu desse jeito aí. Mas isso aí é bom que a gente vai aprimorando a cada pintura, a cada outra. Desse jeito aí como? Porque tá perfeita a tela, tá linda a tela. Ah, mas pra gente que é artista, eu já vi muito defeito. Eu tenho muita coisa aí que deixa a desejar. E essa mulher, Liliane? Essa mulher aí foi a vez que a minha esposa sugeriu de mudar um pouco, fazer tipo um artístico. Aí eu fiz essa aí. Inclusive já veio com bronzeamento natural, né? Vem. Apareceu o comprador, falei, não, essa aqui foi só um teste pra ver se ficava bom. Essa aí é de casa. Mas se aparecer outra encomenda, nós faz outra. Tem aquela outra também, que era da casa da sua mãe, né? Que você disse que trouxe pra cá. É, que aquela da fazenda ali, eu tinha dado de presente pra minha mãe. Tem que ter uma dedicatória atrás. Mas como ela faleceu, e até ela ficou lá, ninguém quis ela, eu peguei e trouxe pra mim de volta. Falei, ah, vou pôr lá em casa. Bom, gente, são vários trabalhos. O William também está no Facebook, nas redes sociais. O pessoal tem prestigiado o trabalho dele. Vamos falar mais uma vez, deixar o telefone de contato pro pessoal que quiser adquirir essas lindas telas. Vamos valorizar. Aí o William, né, que é gente da nossa gente, ele, a Adriana, que é um casal muito simpático, né, muito humilde. Pode chegar aqui, Adriana, por favor. Eles que são um casal, ela está com vergonha, né, ela está com vergonha, mas a gente segue então por aqui. Então, enfim, vamos deixar o telefone pro pessoal que está entrando em contato. 9, 6, 1, 8, 20, 80, Facebook, né, e o William Gama Arte. 9, 6, 1, 8? 20, 80 e o Facebook, o William Gama Arte. E você já conseguiu muitos trabalhos através do Facebook. Essas encomendas estão surgindo através dele. Então está aí, gente, né, mais uma vez nós prestigiando, nós prestigiando então aqui, o William é artista da nossa casa, gente da gente. Nós temos o privilégio de vir aqui, viu, William, o privilégio de ver esses trabalhos tão lindos que você faz, com tanta simplicidade e com tanta perfeição. Um espaço então para você deixar seus agradecimentos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você e a TV Jataís está me dando em divulgar meus trabalhos e mostrando cada vez mais, né, sempre na mãe, não desistir nunca, né, porque a vida do artista a gente não cansa de pintar e sempre vai aprimorando. A cada obra que se faz, você vê uma diferença. E assim é o dia a dia nosso. Trabalha durante a semana, final de semana, pinta. Então tá aí, ele já doou também uma tela, né, para o núcleo, né, de combate ao câncer, e você que quer adquirir essa tela, pode adquirir através desse telefone ou então o Ilha Arte no Facebook. Vamos ajudar, vamos incentivar gente da nossa gente.